Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre as cinco profissões, na verdade, o canal do Lucas me mandou essa mensagem, essa pergunta eu vou esclarecer aqui pra vocês, vou esclarecer lá pra eles também, mas fica aqui já essa dica pra vocês, as cinco profissões que mais são solicitadas e que a gente tem mais acesso a aprovações de vícios EB2 ou EB3 dentro dos Estados Unidos. Vamos lá falar uma por uma sobre elas. É muito difícil dizer isso, porque a gente vê que as profissões mudam muito de acordo com a economia, com a necessidade de mercado, com as contratações, com os investimentos que estão acontecendo dentro do mercado, então a gente vê que isso flutua muito. Mas sim, existem algumas profissões que a gente tem como top five que são as profissões que mais acabam tendo profissionais dentro dos Estados Unidos com necessidade de demanda, ou seja, tem bastante gente, mas tem também bastante demanda pra isso e tem sim vagas que se abrem pro mercado internacional. Muitos brasileiros, muitos indianos, muitos chineses, muitos sul-coreanos, muita gente do mundo inteiro acaba competindo pra essas vagas. Obviamente, muita gente acaba entrando através do UH, muita gente acaba entrando através de outros vícios, mas vamos falar especificamente dos EB2 e EB3, que são, obviamente, a cerejinha do bolo, aquele que todo mundo quer, porque são vistos que são baseados em ofertas de emprego e que são, obviamente, condutores até o green card. Então, obviamente, todo mundo quer esses vistos, que além de muito bacanas e muito bem aplicados, e aplicáveis, essas pessoas acabam chegando na finalidade do green card, que é o que todos sonham. Então, vamos falar sobre eles. Profissão número 1. Tanto pro EB2 como pro EB3, de longe, disparado, área de TI. Muita gente da área de informática acaba encontrando empregos, porque realmente essa é uma área que cresce demais, essa é uma área que está em pleno desenvolvimento, muitas indústrias e muitas startups sendo criadas dentro dos Estados Unidos, olha aí a dica pra você que pretende buscar uma vaga de emprego. Olhe pras startups, faça um perfil bacana no LinkedIn, faça um currículo bacana pra que as pessoas possam enxergar você e ofereça o seu trabalho pra essas pessoas. Obviamente, vai ter um retorno aí. Pode demorar, pode ser um pouco mais complexo, mas vai ter um retorno, porque essa área é muito bacana. Então, se você está dentro da área de TI, eu diria aí as duas maiores que são aí dentro da mesma área de TI, engenharia de tráfego e informática, desenvolvimento de sistemas, é onde a gente vê realmente essas duas profissões que são as áreas que a gente mais tem demanda dentro dos Estados Unidos e em muitos outros países do mundo também, mas especificamente dentro dos Estados Unidos, EB2 e EB3. A terceira profissão aí, essa primeira ela se dividiu em duas, né? Na terceira opção a gente vê muitas pessoas dentro da área da construção civil. Então, EB2 aí eu diria os engenheiros, os arquitetos e EB3 eu diria aí as pessoas que realmente vão trabalhar dentro da construção civil. Então, nós temos aí esse tipo de profissional se adequando perfeitamente dentro do mercado americano e tendo diversas vagas ofertadas no mercado, diversas oportunidades abertas no mercado. Obviamente, se você é engenheiro, se você é arquiteto, você vai precisar covalidar o seu diploma e, obviamente, isso vai precisar de uma licença para você. Mas muita gente trabalhando aí como sócios de empreiteiras ou investidores ou acompanhadores de empreiteiras, onde ele tem ali o contractor da própria empresa, da própria construtora e esse contrato, esse contractor, que é o empreiteiro, vamos chamar assim, ele é responsável pela obra, por assinar os projetos e o engenheiro brasileiro passa a ser o dono do negócio e o developer, vamos chamar dessa forma para vocês entenderem melhor, o incorporador para chamar isso melhor. Então, isso é uma área onde a gente tem conseguido muitas aprovações e muitas coisas acontecem dentro desse meio. Então, como os Estados Unidos sempre foi um grande empreendedor na área imobiliária, fica de olho nisso. Terceira, quarta, na verdade, opção é a área da saúde. A gente vê muito profissional da área da saúde sendo admitido, contratado e solicitado. Eu fui fazer exame de sanguente ontem e na porta do hospital estava ali uma placa e estamos contratando nurses, enfermeiros. Então, quer dizer, existe essa demanda para enfermeiros, para médicos. Obviamente, também os médicos vão precisar fazer a validação do diploma, mas é uma área muito bacana. Enfermagem, fisioterapia, médicos, muitos, muitos psicólogos. A gente vê aqui uma área aberta muito bacana para psicólogo, principalmente para psicólogos que atendem brasileiros, dentro da comunidade brasileira. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana e falta muito. Eu já vi muita gente me pedir indicação de psicólogo aqui e a gente realmente não conhece. Então, essa pode ser uma área muito legal. Quinta área, área de administração e área jurídica. Por que eu misturo os dois? Porque a gente tem aqui uma demanda gigantesca para diversas coisas em administração de empresas que englobe a área jurídica. Então, você advogado ou você administrador de empresas pode olhar para essa área. Eu vejo muitos advogados, muitas pessoas nos Estados Unidos, precisando de serviços jurídicos no Brasil. Então, você não precisaria nem fazer a sua licenciar, pegar a sua licença nos Estados Unidos. Porque a gente vê muita validação de sentença, registro de marca e patente, registro de divórcio, procurações, e uma série de coisas que o advogado brasileiro, licenciado no Brasil, pode exercer essa função aqui dentro dos Estados Unidos, obviamente, na legislação baseada na legislação brasileira, e atuando aqui, atendendo a comunidade brasileira. Então, a gente vê uma série de coisas nesse sentido, inclusive administração patrimonial. Muita gente que está aqui quer ter a gestão do seu patrimônio no Brasil, tem imóveis locados, tem empresa, tem uma série de coisas, mas ele não sabe como fazer isso com uma pessoa que esteja aqui, fisicamente orientando do lado dele. Então, a gente vê uma demanda muito grande nessa área e acaba se abrindo um mercado muito bacana também nessa área. Certo? Grande abraço a todos, muito obrigado, manda sua pergunta aqui, a gente vai tentar gravar vídeo e responder pra vocês. Se Deus quiser, no próximo vídeo a gente vai trazer um assunto super bacana aqui, fiquem ligados. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.